Os abusos aconteceram quando os dois menores se preparavam para dormir. O acusado tem 15 anos, já a vítima apenas 5. A criança disse que houve uma aproximação do adolescente até ele, né? E nós, de pronto assim, a gente não percebeu que houvesse. A gente suspeitou que haveria. E a suspeita é suficiente para a gente ir averiguar, né? Então nós fomos averiguar, a perícia médica depois vai confirmar se houve ou não. Mas o adolescente confirmou em depoimento de que houve realmente essa aproximação, que houve a investida. Então isso já é suficiente para a gente estar afastando ele dessa casa de acolhimento, que é uma casa feita para proteção de crianças e adolescentes em situação de risco, não para adolescente em frator. De acordo com as informações, um funcionário da casa chegou no momento exato em que o menor das iniciais, a ASOM, tentava violentar sexualmente o colega. A equipe de cuidadores percebeu e interviu a tempo e o acontecido não pôde avançar. De imediato, a direção da casa de acolhimento encaminhou o caso para a central de flagrantes, para que fosse tomado as devidas providências. O acusado estava na casa de acolhimento há pouco mais de três dias, por decisão judicial. De acordo com as informações, sobre ele pesa outras acusações. Recebemos a ordem judicial, ele estava institucionalizado na casa de Punaré, lá em Teresina, e por várias evasões, por mau comportamento também, ele foi encaminhado à cidade de origem dele, que é Parnaíba. Então a doutora Maria Luíza mandou uma ordem, o conselho tutelar interviu a promotoria para que a gente cumprisse essa ordem aqui e acolhesse o menino. Acolhemos ele, já sabendo que ele também tinha um histórico aqui na casa, de mau comportamento, só que nunca havia apresentado esse tipo de comportamento aqui conosco. Quando isso foi percebido aqui na casa, de pronto, a equipe de cuidadores percebeu, nos comunicou e a gente tratou de tomar as providências. Ele foi autuado em flagrante, nesse momento ele está à disposição da justiça, e a outra criança que sofreu o suposto abuso está sendo acompanhada também por psicólogos, pelos enfermeiros, pelo serviço do Savis e pelo serviço aqui da casa de acolhimento. O menor infrator já responde por mais três processos. Após o ocorrido na casa de acolhimento, ele foi encaminhado aqui para o complexo do menor, onde ficará à disposição da justiça.